Vídeo do meu mano Bilas, é joguinho de namorado, é joguinho de namorado, é? Eu acho que seja. Senhoras, eu. Hoje estou aqui com o Ícaro e o Tiba. Fiz nada, eu fiz nada. Serão muito bem-vindos. Opa! E aí, rapaziada? A gente vai fazer o famoso Mata Beijo Casa, vários personagens bonitinhos. E é isso. Bora, bora começar? A gente vai mudar o nome do Mata Beijo Casa para Mata, Esbagaça, Esbagaça e Aniquila. Ué? Não, calma. Esbagaça no sexo? Sentido bom, entendeu? Tá, tá, tá. Ah, de sexo. Tá, mas tem que ser então Aniquila, Esbagaça e Casa. Ah, é verdade. O que é que vai matar a dona? Espera, é beijo, é mata... Ah, é verdade. Aniquila, Esbagaça e Casa. Muito difícil. Vou começar com o meu boneco, então. Tá. Aí cada um coloca um, né? Isso. Tá bom, tá bom. Ah, mas aí gastou o beijo, é tipo, já... Isso, já é. É, escolheu pra cada. Tá, tá bom. Tá, vou começar com... Não, mas não tem beija? Nau do canal. Apague. Ele. Apague. 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 Apague, apague, apague. O apague. Não, não, não. Mano, eu tenho medo dele, vai quando ele fica tipo... Apague. Caralho, ele tá esticadão, velho. O Nau do canal, cara, eu pegue. Não, é tipo assim, ó. A gente coloca uns três grandes. Não, calma. Agora, eu tenho que colocar o seu personagem agora. É, ó. Peraí, peraí. Deixa eu mandar o meu aqui agora. Ó, que ele mandou isso aí, mas eu escolhi um personagem normal, ó. Escolhi o Josh. Oxi, cadê? Josh? Ih, cadê? Josh? Não foi? Não foi. Ih, tá. Eu tô bloqueado de mudar... Ah, ele maga é... Éba. Então, é? Mano, eu vou por ordem que eu... Eu aniquilo o Josh. Peguei aqui. Ele sempre ficou na minha mente, desde que eu vi a primeira vez esse desenho aqui. Braum! Ah, mano, esse é hype, ele é cozinheiro, pô. Eu gosto dele, ele dança aqui, ó. Cara, você decorou essa porra? Ok, ok, forte. Como que é o nome dela? A Xereca? Mano, eu vou começar, tá? Eu me caso com a Xereca. Eu caso, eu caso com ela também. É ele, mano. É ela, é ele, mano. Não tem como, né? Não tem como. Não é matar, é eu vou... É esbagaçar. Não, é aniquilar. Aniquilar, esbagaçar e casar. Tá, casar tá certo, então. Vou casar com a Xereca. Ok. Eu vou esbagaçar o apague. Apague, apague. É o nau do canal, mano. Aniquilo o Josh. É o nau do canal, o apague. E eu vou aniquilar o Josh. Perfeito, perfeito. Essa aí. A minha gameplay é essa daí também. Que aí? Caralho. Fora-se o Josh. Perfeito, perfeito. Eu vou esbagaçar. Ok. Xereca. Ok, achei. Xereca. Esbagaçar a Xereca. Aniquilar o Josh. Perfeito, perfeito, perfeito. Que isso, ninguém gosta disso. Fora-se. Casar com a... Apague. Apague. Casar com a apague. Mano, aquele vídeo lá dele pulando na madeira, velho. Tá testando? Tô testando. Tá pulando no pau. Tá pulando na madeira, velho. Tá pulando na madeira. Tá vendo você? Aí, ó. Ah, o apague. Eu, mano, complicado. Porque eu acho que eu vou casar com o Shrek. Perfeito, Tim. Tu não vai esbagaçar o Josh. Eu vou esbagaçar o Josh. Ah, ele vai aniquilar o apague. Aniquilou o apague. E vou aniquilar o apague. Não. Ah, mano. É porque é a de apague, ó. Eu vou começar, então. Tá bom, tá bom. Ué, por que o meu Josh tá vindo? Apague. 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 Não apaga, cara. Você vai trazer, cara? Eu gostei, foi bom. O Oppenheimer. Forte, forte. Vixe, essa aí é Fortu Kelly, viu? Forte o homem. Cara, é apaixonado pelo Killian Muffin. Mano, então, se você tiver seguindo essa linha de raciocínio aí, eu, Homelander. Cara, eu vou colocar ele. Tem nada a ver, velho, com os personagens que tem aí. Não é nem um isso aqui. Covinhas. Da hora, da hora. Tem nada a ver mesmo, não. É, tipo, eu conheço por baixo só, né? Conheço, conheço, conheço. Eu assisti. Comece, comece, porque tem meio que eu no meio ali, então eu quero ver as opiniões. Eu aniquilo o Keller. Ah, vai, tipo. Aniquilo o Keller. Eu e bagaço o Oppenheimer e caso com o Covinhas. Comece, por favor. Tá, vou comer. O Covinhas é shapeado, tá? Quando quer. Começa. Eu vou casar com o Oppenheimer. O Oppenheimer, não. Com o Homelander. O Homem-Keller. O Homem-Keller. O Keller Lander. E esbagaçar o Oppenheimer. Vai aniquilar o Covinhas. Vai aniquilar o Covinhas. Isso é um creme. Vai, Twicker, agora. Eu vou por último. Já tenho minha resposta. Eu tenho um bom argumento, tá? Porque como que eu vou beijar isso daqui? Não dá. Ah, Chiba. Para, Chiba. É verdade. Ele é um... Oxelab, os carranodos desses. Muito difícil. Se esforça. Só um beijinho, Chiba. Eu odeio me esforçar. É compreensível mesmo. Não vai ser muito diferente, assim, sabe? Eu vou logo... Ah, Bale. Eu vou revelar que eu vou aniquilar. Meu Deus do céu. Olha vocês, caralho. É porque, mano, ele... Ele é legalzinho, mas ele é meio assim, traiçoeirozinho. Então, ninguém tem uma moral tão boa quanto o Homelander. É verdade. Como o Homem-Keller, que está casado, eu vou esbagaçar. Caralho, vamos, porra. Casar com o Hopenheimer. Agora eu vou falar aqui a sinceridade. O Hopenheimer é quente, tá? Eu vou casar com o Homelander, porque eu amo o Homelander. Caralho, ele ama o Homelander. Nunca que eu casaria com o Homelander. Eu vou esbagaçar o Covinhas. E a Eternatus maravilhosa com o Covinhas. E vou aniquilar o Hopenheimer. Sai na mão. Sai na mão. Eu saio na mão. Sai na mão. Vem na mão. Mas faz sentido aniquilar ele também, né? É, faz sentido. Se for a filha da puta. Ô, mas, ó, só revelar um plot aqui pra vocês. E diga. O Covinhas, ele tem essa forma aqui, ó. VRAW! Apareceu. Ah, tô ligado. Ele é assim. Ele tem essa forma. Você vai realmente aniquilar. Mano! Então, é por isso que eu falei, ó. Eu não aniquilo, eu esbagaço. Agora pode conversar tu, Icaro. Mano, esse aqui, velho. Eu tô até triste de ter escolhido ele, porque foi só para odiá-los, tá ligado? Oxe. Ok, ok. Nem gosto desse boneco. Odeio ele. Mas eu vou colocar... Do nada ele bota o Hitler. Ele aqui. Ele. O maldito. Ah, o Naru do Mega aniquilo. Eu aniquilo. Esse aí eu aniquilo na hora. Nossa Senhora do Céu. Meu amigo. Tá bom, tá bom. Eu vou ouvir temática então, porque eu tinha separado um. Ah, eu vou ouvir legal também, então. Se vocês estão ouvindo assim, eu vou ouvir legal. Vai. Mega, Naru. Eu vou um normal aqui. O Gara. Nossa, o tamanho dele. O Gara, eu quero fazer a tatuagem do Gara aqui, pô. No meu pinto. Aqui, ó. Você vem aqui. Deixa eu ver. Você vem aqui, a tatuagem do Gara. Sexo. Japonês, tá ligado? Ah, o povo pergunta. Olha, você não quer dizer a tatuagem do Gara, é amor, pô. Caralho. Eu vou encaixar, eu acho que na mesma linha de raciocínio de vocês dois, velho. Por incrível que pareça. Um ventilador fudido. Na mesma linha de raciocínio de vocês, um ventilador fudido. Vou começar essa, já que vocês começam nas outras. Eu vou terminar de aniquilar o ventilador fudido. Ele já tá na merda, né? Ele já tá fudido, ele é só acabar com o sofrimento dele. Ele é útil, ele é útil. Esbagaçar o Meca-Naruto. Mas, ó. Eu odeio o Meca-Naruto. E nada mais era... Casar com o Gara perfeito. Casar com o Gara adulto, porque o Gara adulto ele já tá, pô, já é de boa. O Gara adulto é perfeito. O cara é pai, né, mano? Ele não tá mais louco, tá ligado? Eu vou ir simples, tá? Eu vou aniquilar o Naruto. Eu acho justo. Que é feito. Casar com o Gara. Odeio ele, odeio ele. Casar com o Gara. Vou esbagaçar o Gara e casaria com o ventilador. Por que que tu vai casar com o ventilador fudido? Cara, o ventilador já salvou minha vida várias vezes. O Gara não. Mano, tu te errou. O Gara é mais legal, mano. Caralho, velho. Eu acho que esse foi o melhor argumento que eu fiz. Eu não ia nem ter destruído o ventilador fudido. Tipo assim, ó. Como ele falou esse ponto aí, né? Eu repensei. Porque, mano, eu ia aniquilar o ventilador também. Porque já jogaram o ventilador fudido na minha costa. Pensando assim, mano. Eu não vou casar, mas eu vou esbagaçar. Ok. Aniquilar o Meca Naruto. Esbagaçar. Casar com o Gara também. Ok, perfeito, perfeito. É isso, é isso. Meca Maru, Neca Naruto. Meca Naruto. Meca Naruto. É isso, é isso, é isso. Estamos em sincronia. Em sincronia estamos. É isso, né? Achei forte, isso aqui foi justo. Sim, foi. Eu achei o mais errado foi isso aqui, ó. O mais errado fui eu ainda. Porque como o Tiba falou... Ele mesmo se julgou. É, o ventilador salva a vida, Zanon. O ventilador salva a vida. Mano, mas eu ia aniquilar ele também, mano. Mas é porque o Tiba veio... É, mano. É porque vocês só estão vendo relações como relações. Vão ver como vantagens. Olha essa frase, velho. Caralho, velho. Agora eu vou jogar série pela primeira vez. Ryan Gosling. Ok. Nossa, eu tenho uma dupla perfeita pra ele. Tudo a ver com ele. Outro galã. O Breaking Bad. Porra. Esse aí é... Esse é galã mesmo. Nice. O Breaking Bad é forte. Caralho, mano. Vai parecer que eu sou muito otaku da... Ele tá soltaninho. É. Não, não, não. Mas ele está no mesmo nível de todos, eu acho, tá? É. Ele. O Takeo do Oremonogatari. Ele é foda, ele é foda. Só ele assistiu. Só o Ikro assistiu isso. Tipo, se tu cortar o cabelinho baixinho, eu sinto que tu vai ficar assim, ó. Eu quero fazer um book desse jeito, meu Deus do céu. Ó, mas ó, ó. Dessa vez eu não vou deixar pro final. Eu vou logo mostrar faces do Takeo, tá ligado? Então, eu ia perguntar o que que... Porque eu não conheço ele. Ele é fofo, cara. Ele é fofo? Ele é assim. Ele é fofo. Ele é fofo. Não vi nesse maluco. Ele é fofo. Ah, forte. E além disso, ele é isso aqui também, ó. Só pra vocês ficarem ligados aí, ó. Ó, isso aqui é ele também. Nossa, olha isso. Olha o pungo dele. É o Tiba. Tá maluco, cara. Então, pensem bem. Deixa essa imagem. Eu não conheço ele não, mano. Eu não casaria com quem eu não conheço. Deixa eu conversar com vocês que eu vou... Eu vou começar, eu vou começar. Eu quero ser influenciador. Eu casaria com ele. Sim. Obviamente. Eu esbagaçava o... O Breaking Bad. O Breaking Bad. Se fosse ele na Barbie, aí eu esbagaçava ele, mas... Ah, entendi. Pior que eu não vi esse filme que ele tá assim. Na Barbie? Digam características dele, assim, só pra eu... O Ryan Gosling, ele é fofo. Ele é engraçado. Mas ele é do maluco? Ele é do maluco nesse filme? Não, eu tô falando... Eu peguei essa foto aqui porque ele tá mais bonito, mas é o ator. É o ator. É o ator. É o ator. Não o quem, tá ligado? É o Ryan Gosling. Pra mim, a obra importa muito. Eu gosto muito do Breaking Bad. Mas, infelizmente, cara... Não. Não. Vai aniquilá-lo. Não, cara. Caralho. Vai aniquilá-lo, velho. Foi mal. Mas é porque ele é muito perigoso, velho. Pra todos. Acho justo. Pra todos. Agora, outro perigoso que temos aqui, né? Ele mesmo. Casado. Casado, velho. O Takeo, sim, mano. Ele é muito cuidador. Ele é forte. Ele é bonito. Concordo. Sem conhecer, eu imagino que você... Mano, não tem como melhorar ele, assim, tá? Vou esclarecer o Ryan Gosling. Tá bom, tá bom. Ele é bonitinho. Eu não sei muita coisa sobre ele, mas é bonitinho. Acho injusto vocês, mas eu vou ter que trocar algumas coisas aqui. Traga pra nós. Mas eu concordo. Eu não conheço. Então, aniquilo esse maluco. Já é dois. É dois. É dois. Nossa. Bora, o que ele vai brilhar agora. Ele vai casar com o Breaking Bad e vai matar o Ryan Gosling. Mano, se tu ver o anime, tu vai se arrepender. E vai bagaçar. Ele vai bagaçar o Ryan Gosling e vai casar com o Breaking Bad. Eu vou me arrepender? Vai. Não, mas eu não vou trazer a palavra. Aniquilei, aniquilei. Ele já foi. Aniquilei, aniquilei. Já foi, já. Como é o nome desse anime que o Iclu falou? Não sei o que. Monogatari? Deixa, rapaziada, nos comentários. Vocês é nerd. Eu vou apresentar pra minha namorada pra ela assistir depois. Eu vou. Ela gosta desse anime baitula. Bagaçara, Ryan Gosling. Perfeito, perfeito. Porque não tem como, né? Eu vou casar com o Breaking Bad porque ele morre e vai ser milionário. Que isso, cara? O cara... Caralho, o homem ainda estudou. O homem é bom demais. É porque vocês estão vendo só como relacionamento, né? Como vantagem, rapaziada. Senhores, muito obrigado por terem assistido, por terem ficado até aqui. A gente agradece o Icaro e o Tiba por ter participado. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Estou pra lançar a roupinha na loja agora de novo. Esse mês de novembro agora. Dia 9 agora é o meu aniversário, inclusive. Só pra avisar vocês. E é isso. Vem bem. Já mandei beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Não sei se já mandei. Já, mano. O cara me deu um ser beijo só hoje. Só hoje ele me deu um ser beijo. Já beijo. Já beijo. Ó, vai acabar no 13. Rapaziada, deixa o like. Se inscreve no canal. Fica de boca no meu.